Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. A gente sempre pede que você se gostar, deixe o seu comentário, é muito importante para a gente aprimorar o que está fazendo. Deixe a sua curtida também, isso leva a que mais pessoas possam estar acompanhando esse nosso conteúdo. Mas vamos para a sacada quântica de hoje, tá? Você já pensou em, de fato, dispensar aquela velha bagagem que limita e impede você de seguir livremente em busca dos seus propósitos e objetivos, aproveite esse período para dizer, basta! E siga em direção à realização dos seus sonhos. Desapegue-se e solte as amarras que limitam a sua prosperidade. Gente, é tanta bagagem que as pessoas carregam, que nós carregamos, inúteis, que não servem absolutamente para mais nada. É como se a gente estivesse apegado ao que passou e quisesse que isso passasse a fazer parte da nossa vida em todos os momentos. É só que, na verdade, a nossa vida, nós precisamos ter qualidade de vida, nós precisamos ter resultados que nos coloquem para cima, nós precisamos ter resultados que nos façam pessoas melhores todos os dias. E todos nós passamos por experiências difíceis, todos nós passamos por desafios na nossa vida e passamos também por experiências negativas. E não faz sentido você estar carregando aí essas bagagens, esses pesos nas costas, que faz você andar como se andasse com aquelas esferas de ferro acorrentando as suas pernas, ou seja, você andar pesado, pesado, uma vida cheia de dificuldade, uma vida cheia de reclamação, uma vida cheia de queixa, porque está muito peso, você está carregando muita bagagem desnecessária que fez parte da sua experiência, mas que você pode transmutar isso, você pode desapegar-se disso. Então, viver de forma próspera está associado a viver também com leveza, ou seja, a nossa capacidade de transmutar as experiências negativas, transmutar e dizer, ok, isso aconteceu, isso fez parte do meu crescimento, isso fez parte do meu aprendizado, mas eu não vou ficar aqui carregando essa mala pesada nas costas, porque isso não faz mais sentido para mim. Isso fez sentido, isso fez parte de um momento da minha vida, mas agora eu escolho viver deliberadamente de uma forma que traga significado à minha vida. Então, a pergunta que eu faço para você é essa, você está carregando mala pesada nas suas costas, você está aí com as pernas amarradas por bolas de ferro impedindo que você ande com leveza? Se isso estiver acontecendo, reflita sobre isso, trabalhe o perdão, trabalhe a gratidão, trabalhe o desapego e vamos agora para uma nova fase da nossa vida, porque todo dia é uma oportunidade que a gente tem de se renovar, de criar aquilo que realmente nos interessa e aquilo que nos coloca para o alto, ok? Se gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e eu aguardo você amanhã em mais uma Sacada Quante. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.